Em meio ao caos, Dado Dolabella se declara para Vanessa Camargo, ele não quer de jeito nenhum dessa vez perder a sua galinha de ouro, então ele fez uma homenagem, essa publicação ele deixou aí visível, expostos para todos no último sábado dia 18, mas segundo fontes que o Dado Dolabella já não sabe mais onde colocar Vanessa e que dessa vez teve que levar ela lá para o meio do mato para fazer uns banhos, fazer incensos e também para ela tentar refletir e pensar na sua vida porque também não é fácil, uma mulher está com cara e a mulher está sempre tentando lutar para voltar para o seu ex-marido e nada melhor para um cara que agigulou, um cara que gosta de ser encostado, de ficar encostado, tentar ir manobrar a mulher de qualquer jeito. A Vanessa vale lembrar que quando ela estava com o Marcos Boas, ela andava escondidas falando com o Dado, até que ela não aguentou mais e correu para os braços do Dado Dolabella. Eu mostrei aqui para vocês, na altura da Páscoa do ano de 2022, a Vanessa pulando doida dentro de uma casinha de madeira, como se fosse uma casinha da árvore. Eu acho que vocês estão a ver mais ou menos o que é que era, mas basta vocês pegarem aqui a playlist da Vanessa Camargo e na altura até disse, Vanessa está muito loucona, parece que ela está toda drogada. Então, a Vanessa entrou assim num ápice decadência muito grande e agora ela parece que despertou. A gente vê que a Vanessa está novamente visivelmente muito mais magra e sempre que ela está assim muito magra é quando ela está novamente revivendo os seus pesadelos. Então, por isso que o Dado recorreu aí às fadas místicas para poder fazer aí um feitiço, seja o que for, para dominar essa mulher aí para os braços dele. Porque se a gente for pensar, não é normal uma mulher largar marido, largar casa, largar a fortuna toda para trás e ir para o meio do mato escondida dizendo que precisava urgente de um spa para poder desanuviar a cabeça. Ela foi desanuviar outra cabeça, que vocês me entendem muito bem, e foi desanuviar o seu alibido em plena Páscoa, gente. Foi uma data, é uma data muito importante, sabe? A gente não tem noção se essa data é mesmo a altura real ou não, mas não interessa. O que interessa é o que nós, é o que nós festejamos nesta data. E ela largou tudo e foi para os braços do Dado da Labela. A mensagem que ele deixou para essa fotografia foi o seguinte. Até parece que remou, né? Dado, ele tem que dizer mesmo, sabe? Tudo e mais alguma coisa para a Vanessa, porque afinal, a Vanessa que está fazendo ele gente. Mas ela acordou, ela acordou e vamos ver qual será o próximo capítulo. Não vejo futuro com esse povo, com esse rapaz, não vejo felicidade com esse rapaz. Vejo uma felicidade momentânea. Não é que eu vejo, né? Porque eu não sou bruxa. É o que eu sinto. Falando assim, melhor. É o que eu sinto. Não vejo felicidade, não vejo amor. Eu vejo um regozijo muito grande da parte do Dado, uma realização, uma volta aos palcos, né? Porque ela está a trazer isso para ele. Uma volta para a cidade. Uma volta para os caprichos, para o glamour. Para tudo, gente. Para tudo. Então, eu vejo o Dado nessa gratidão de volta a uma vida real. Uma vida de lorde. Uma vida de muitos luxos e riquezas. Enfim, fiquem todos com Deus. E quero saber qual a sua opinião no meio desse descaramento completo. Enquanto isso, o Marcos Boaz está namorando e muito bem com a Isis Valverde. E a Vanessa já quer voltar para os braços do Marquinhos. Mas o Marcos já disse que não abre mão da sua namorada. Beijo, gente! Beijo, gente!